Andam falando por aí na tal da crise financeira Eu só quero tomar todas e cair na vacanceira Fazer o que se tem um grano dá pra gastar Só saio com as copas, bota o mesmo é pra gerar Aqui o sistema é truto, você sabe como é Você pensando em crise, eu pensando em mulher Só gasta porque ganha um luxo, porque tem dinheiro Se falta alguma coisa, põe na conta do raqueiro Crise, 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 que nada bota a cela nos cavalos E vamos pra maquejada, é só absoluto ou de pai e de povo E quem inventou a crise? Crise, 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 que nada bota a cela nos cavalos E vamos pra maquejada, é só absoluto ou de pai e de povo E quem inventou a crise? Andam falando por aí na tal da crise financeira Eu só quero tomar todas e cair na vacanceira Fazer o que se tem um grano dá pra gastar Só saio com as copas, bota o mesmo é pra gerar Aqui o sistema é truto, você sabe como é Você pensando em crise, eu pensando em mulher Só gasta porque ganha um luxo, porque tem dinheiro Se falta alguma coisa, põe na conta do raqueiro Crise, 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 que nada bota a cela nos cavalos E vamos pra maquejada, é só absoluto ou de pai e de povo E quem inventou a crise? Crise, 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 que nada bota a cela nos cavalos E vamos pra maquejada, é só absoluto ou de pai e de povo E quem inventou a crise, 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 crise Que nada, bota a cela nos cavalos e vamos pra maquejada É só aqui, só luto, outro pai é de gol E quem inventou a crise? Opa, oba, cerveja tá gelada, oba, oba Tem Red Bull, whisky e gelo, oba, oba Chegou a mulherada, oba, oba Hoje a parra é do esmantelo É bom demais, é bom demais, é bom demais, meu filho A galera espera em dois Se vai, se vai, se vai, se vai, se vai Parra é assim, tem que ter mulher Eu já aqui boto pra gerar Whisky, gelo e Red Bull Eu diga, tu não vai faltar Pimenta a mesa, bota adorando Aumenta o som pra mulher dançar E hoje eu quero é beijar na boca Fazer amor sem me apaixonar Oba, oba, cerveja tá gelada, oba, oba Tem Red Bull, whisky e gelo, oba, oba Chegou a mulherada, oba, oba Hoje a parra é do esmantelo, oba, oba Cerveja tá gelada, oba, oba, oba Até Red Bull, whisky e gelo, oba, oba Chegou a mulherada, oba, oba Hoje a parra é do esmantelo É isso aí, cerveja já tá gelada, mulher bonita E a gente vai ser porra, faz coisa boa Faz assim, tem que ter mulher Eu hoje aqui boto pra gerar O whisky e gelo e Red Bull Eu diga, tu não vai faltar Pimenta a mesa, bota adorando Aumenta o som pra mulher dançar O que hoje eu quero é beijar na boca Fazer amor sem me apaixonar Oba, oba Cerveja tá gelada, oba, oba Tem Red Bull, whisky e gelo, oba, oba Chegou a mulherada, oba, oba Hoje a parra é do esmantelo, oba, oba Cerveja tá gelada, oba, oba Tem Red Bull, whisky e gelo, oba, oba Chegou a mulherada, oba, oba Hoje a parra é do esmantelo E esse é o sucesso em todo o Brasil Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro E que cai na balada Que revira noite de mentirada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loira Que pega morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Esse é o forró de Avaldo Silva E ele é Esse estourou meu filho Baqueiro doido é o nome dela E ele é Chegou Falou que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha eu tô roubinhada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro Que cai na balada Que revira noite de mentirada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loira Que pega morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido Da rede rasgada Sou prego, batido, sou ponta, virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Chora coração apaixonado Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro Que cai na balada Que revira noite de mentirada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loira Que pega morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido Da rede rasgada Sou prego, batido, sou ponta, virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Chegando final de semana A vaqueira vai preparar os cavalos E vamos pra vaquejada, meu filho Chegou o fim de semana Eu vou pra vaquejada Cavalo, mulher e gato Isso eu não troco por nada A mulherada pira com esse playboy vaqueiro Pense num cabra que faz Goste de gastar dinheiro Meu caminhão é top, o meu cavalo é show Botado nesse aqui eu não tem mais Vou corredor Manda abrir a porteira Quando vou correndo Passa, passa, volta e vou A luta eu derrubo no meio da faixa E da arquibancada Vejo a galera aplaudir O juiz desvalo eu vou E quem corre foi tá aqui Depois dos bois é grande a condição Eu levo a mulherada Pra parrar no caminhão A mulherada é gato Vaqueiro, bota atorando O uísque é de boa Enchendo e derramando E a nega cheia de cana Desaqueira o meu pinhão Eu quero fazer avô Na sueta do caminhão Chegou o fim de semana Eu vou pra vaquejada Cavalo, mulher e gato Isso eu não troco por nada A mulherada pira com esse playboy vaqueiro Pense num cabra que faz Gosta de gastar dinheiro Chegou o fim de semana Eu vou pra vaquejada Cavalo, mulher e gato Isso eu não troco por nada A mulherada pira com esse playboy vaqueiro Pense num cabra que faz Gosta de gastar dinheiro Meu caminhão é top O meu cavalo é show Montado nesse aqui Eu não tenho a boi corredor Quando abri a porteira Quando vou correndo Passa, passa a volta E vou a luta Eu derrubo no meio da faixa E da arquibancada Vejo a galera aplaudir O juiz de sala Eu vou e quem corre Vou tá aqui Depois, pois, pois É grande a condição Eu levo a mulherada Pra parrada O caminhão A mulherada é gato Vaqueiro Contra torando O uísque é de boa Enchendo e derramando E a vega cheia de cana Desaqueira o meu pinhão Eu quero fazer avô Na sueta do caminhão Chegou o fim de semana Eu vou pra vaquejada Cavalo Mulher e gato Isso eu não troco por nada A mulherada Vira com o ex-playboy Raqueiro Vê se num cabra que vai Gosta de gachar dinheiro Chegou o fim de semana Eu vou pra vaquejada Cavalo Mulher e gato Isso eu não troco por nada A mulherada Vira com o ex-playboy Raqueiro Vê se num cabra que vai Gosta de gachar dinheiro Eu quero ver a minha vaqueira Quem é vaqueiro diz Levanta a mão aí Que hoje é vaquejada A mulherada quer curtir O paredão tocando Forró pra todo lado Mulher apaixonada Vendo a gente corrigada Isso é festa de vaqueiro E hoje eu vou botar pegado Quem é vaqueiro diz Levanta a mão aí Que hoje é vaquejada A mulherada quer curtir O paredão tocando Forró pra todo lado Mulher apaixonada Vendo a gente corrigada Isso é festa de vaqueiro E hoje eu vou botar pegado O dinheiro é pra gastar O uísque é pra beber Mulher é pra se apaixonar E o cavalo é pra correr Mas volta pra descer Mas volta pra torar Tem paredão, tem gelo Tem luque e o pipar A mulherada escolhe O que quiser tomar Que dinheiro tem sobrando E hoje eu tô querendo amar Quem é vaqueiro diz Levanta a mão aí Que hoje é vaquejada A mulherada quer curtir O paredão tocando Forró pra todo lado Mulher apaixonada Vendo a gente corrigada Isso é festa de vaqueiro E hoje eu vou botar pegado Dinheiro é pra gastar O uísque é pra beber Mulher é pra se apaixonar E o cavalo é pra correr Mas volta pra descer Mas volta pra torar Tem ético, tem gelo Tem luque e o pipar A mulherada escolhe O que quiser tomar Que dinheiro tem sobrando E hoje eu tô querendo amar Quem é vaqueiro diz Levanta a mão aí Que hoje é vaquejada A mulherada quer curtir O paredão tocando Forró pra todo lado Mulher apaixonada Vendo a gente corrigada Isso é festa de vaqueiro E hoje eu vou botar pegado Quem é vaqueiro diz Levanta a mão aí Que hoje é vaquejada A mulherada quer curtir O paredão tocando Forró pra todo lado Mulher apaixonada Vendo a gente corrigada Isso é festa de vaqueiro E hoje eu vou botar pegado E o Serraldo Silva e a Leal Viva Simbora, quem pisa com força é nós, meu filho Tchau, vida é ligada Olha a barra é essa, tá bombando O som ligado, a mulher dançando Ô gatinho, se liga aí Que eu sou casado, mas não sou fiel Que a barra começa aqui Só vai parar num motel Tem mulher ficando quente Que eu também já tô fervendo Enche os pocos, vira e bebe Ô gatinho, eu tô vivendo Sua dança sensual Tá me chamando atenção Tá rolando um sentimento Me invadindo de paixão Hoje eu vou pegar você E vou lhe dar um calor Quando nós sair daqui É pra um motel fazer amor Olha a barra é essa, tá bombando O som ligado, a mulher dançando Ô gatinho, se liga aí Que eu sou casado, mas não sou fiel Que a barra começa aqui E só vai parar num motel Olha a barra é essa, tá bombando O som ligado, a mulher dançando Ô gatinho, se liga aí Que eu sou casado, mas não sou fiel Que a barra começa aqui E só vai parar num motel Tem mulher ficando quente Que eu também já tô fervendo E enche os copos Vira e bebe Ô gatinho, eu tô vivendo Sua dança sensual Tá me chamando atenção Tá rolando um sentimento Me invadindo de paixão Hoje eu vou pegar você E vou lhe dar um calor Quando nós sair daqui É pra um motel fazer amor Olha a barra é essa, tá bombando O som ligado, a mulher dançando Ô gatinho, se liga aí Que eu sou casado, mas não sou fiel Que a barra começa aqui E só vai parar num motel Olha a barra é essa, tá bombando O som ligado, a mulher dançando Ô gatinho, se liga aí Que eu sou casado, mas não sou fiel Que a barra começa aqui E só vai parar num motel Mas não é chato, mas não sou fiel Que a barra começa aqui Que eu sou casado, mas não sou fiel Oi, tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpe a visita, só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de saca Vai namorar comigo sim, vai por mim, qual nojo de ontem Se reclama, cê vai casar também, com comunhão de bem Seu coração é meu e meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim, qual nojo de ontem Se reclama, cê vai casar também, com comunhão de bem Seu coração é meu e meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de saca Vai namorar comigo sim, vai por mim, qual nojo de ontem Se reclama, cê vai casar também, com comunhão de bem Seu coração é meu e meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim, qual nojo de ontem Se reclama, cê vai casar também, com comunhão de bem Seu coração é meu e meu é seu também Vai namorar comigo sim Música 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 Se uma canção me lembrar, troque o CD, não usa mais Se o perfume me recordar, troque de marca, não use mais Já que me tocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, quem vai poder trocar? Eu quero ver então, quem vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar, troque de rota, não passe lá Se um filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me tocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, quem vai poder trocar? Eu quero ver então, quem vai poder trocar de coração Você pode até trocar de coração, mas esquecer o auxílio Eliel, esquece não, menina É bom demais, é bom demais, é bom demais, xua Por tudo, 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 por tudo E essa vai pra galera dos paradões Aumenta o som, menino que tá liberado, manda em estúdio gravando tudo ao vivo Simbora! Bê, 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 a noite toda e o paredão ligado Bê, 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 a noite toda e o paredão ligado Ô Eliel, vai levar o seu É aqui a noite toda, meu filho, o paredão tocando, a mulherada dançando E nós andamos, caramba, velho Levante o copo aí quem tá solteiro Tô na balada que só tem raparigueiro Levante o copo aí quem tá solteiro Tô na balada que só tem raparigueiro A mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de costa A mulherada vem, chega Mulherada encosta, dança de frente Dança de costa Bebe, 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 a noite toda e o paredão ligado 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 Levante o copo aí quem tá solteiro Toda balada que só tem raparigueiro Levante o copo aí quem tá solteiro Toda balada que só tem raparigueiro Mas a mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de costa A mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de costa Bebe, 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 a noite toda e o paredão ligado Bebe, 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 a noite toda e o paredão ligado Bebe, 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 a noite toda e o paredão ligado Oi, Aliel! Fala, Valdir! A gente para de beber, meu filho, agora de farrar, de jeito nenhum, simbora! É bom demais, é bom demais! Eu parei de beber, agora eu fiz um bar, um barzinho ambulante, pra onde eu vou levar? Jurei pra mesa, amiga, mulherada, eu já dizia que parava de beber, mas não deixava botaria. Eu projetei o bar em minha caminhonete, e com top de linha tem paredão, gassonete, pra toda festa eu vou. É grande a condição, quando eu estaciono, ligo logo o paredão, a galera chega louca pra parrar e viritar. Vou paredão tocando, vou botando pra gerar, vem pra minha mulherada, dizendo mais testado. Parasse de beber, mas fizesse uma topada, além de eu pegar. Ninguém tô faturando uma grana, no meio da putaria, todo final de semana. Eu parei de beber, agora eu fiz um bar, um barzinho ambulante, pra onde eu vou levar? Jurei pra mesa, amiga, mulherada, eu já dizia que parava de beber, mas não deixava botaria. Eu parei de beber, agora eu fiz um bar, um barzinho ambulante, pra onde eu vou levar? Jurei pra mesa, amiga, mulherada, eu já dizia que parava de beber, mas não deixava botaria. Eu projetei o bar em minha caminhonete, e com top de linha tem paredão, gassonete, pra toda festa eu vou. É grande a condição, quando eu estaciono, ligo logo o paredão, a galera chega louca pra parrar e viritar. O paredão tocando, vou botando pra gerar, vem pra minha mulherada, me sento mais testado. Parasse de beber, mas fizesse uma topada, além de eu pegar. Ninguém tô faturando uma grana, no meio da putaria, todo final de semana. Eu parei de beber, agora eu fiz um bar, um barzinho ambulante, pra onde eu vou levar? Jurei pra mesa, amiga, mulherada, eu já dizia que parava de beber, mas não deixava botaria. Eu parei de beber, agora eu fiz um bar, um barzinho ambulante, pra onde eu vou levar? Vem pra mesa, amiga, mulherada, eu já dizia que parava de beber, mas não deixava botaria. Vem pra mesa, amiga, mulherada, eu já dizia que parava de beber, mas não deixava botaria. Vem pra mesa, amiga, mulherada, eu já dizia que parava de beber, mas não deixava botaria. Quem nunca virou a madrugada, com o telefone na mão, jogando conversa afiada? Quem nunca teve um lance escondido, não sabe o gosto que tem, o sabor do proibido? Eu gosto mesmo é de um lance perigoso, porque tudo que é mais difícil é mais gostoso. E eu fico só lembrando como é seu gosto, como é seu beijo, querendo seu corpo. E desejo o louco que me dá, não deu pra me segurar, atende o telefone, pra não dar na cara, não fala meu nome. Só me fala onde que eu vou te buscar agora. Agora, iai, 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 Tô lembrando como é seu bojo, como é seu beijo, querendo seu corpo E desejo o louco que me dá, não deu pra me segurar Atende o telefone, pra não dar na cara, não fala meu nome Só me fala onde que eu vou te buscar agora Ai, 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 agora Ai, 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 ai Vou dar um abraço pra meu amigo Augustinho de Irapira Obrigado aí pela presença, meu Raquel Meu amigo Alemão Raíbo, siga aí, meu Raquel Esse é do nosso, é vacio Ei, meu menino, vamos encher os copos, vamos beber que a mata difícil Serraldo Silvio Leão Falando de amor e pode beber que essa é boa Ela diz que sou seu amor primeiro Que não há ninguém melhor do que eu nesse mundo inteiro Quando estar comigo, ela é só paixão, amor e ternura Fala que você foi só ilusão ou uma aventura Pois ela me diz que só é feliz quando tá comigo A gente perdeu, nem você nem eu, vai cantar vitória Não há ganhador, só há perdedor nessa louca história Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Pois ela me diz que só é feliz Quando tá comigo Quando tá comigo Quando tá comigo Que eu sou maior Ninguém é dono dela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Não, não vamos brigar por ela Oh mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Oh mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Eu abraço, me esquenta Seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Falou de conhecer Que o que eu sinto por você Nem a mão no tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo Dizendo as marchas Coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Pega olhar seu corpo inteiro Bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra os seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar For contra nós se casar Eu vou carregar você Tendo sentar em pedaços Mas pra lhe ter em meus braços Tão teu medo de morrer Mulher, tu és um encanto De todos os semisomantes Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão deslumbrado serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com fé Sou marqueiro apaixonado Quero estar sempre ao teu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance tá gente Você é minha paixão Vem amor, me dê amor E vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me dê amor E vamos ser feliz pra sempre Vem amor, me dê amor 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 Simbora, raqueirão O meu cavalo é bom O cavalo boeiro Quem se monta em um desse Tem prazer de ser vaqueiro O meu cavalo é bom O cavalo boeiro Quem se monta em um desse Tem prazer de ser vaqueiro O cavalo bom de cada um artista Dando show Quando ele entra na pista A galera diz Eu vou ver o gado cair E o juiz grita valeu E tem cavalo ligado É esse cavalo meu O meu cavalo é bom O cavalo boeiro Quem se monta em um desse Tem prazer de ser vaqueiro O meu cavalo é bom O cavalo boeiro Quem se monta em um desse Tem prazer de ser vaqueiro Ei, querida de gado Sem prazer de ser vaqueiro Simbora Eu montei meu cavalo E vou para o murão Na hora que o boi bate Sé com uma cauda na mão Quando eu chego na faixa Diga assim que eu falo Vou pro dondo de cavalo E o esturo rola no chão O meu cavalo é bom O cavalo boeiro Quem se monta em um desse Tem prazer de ser vaqueiro O meu cavalo é bom O cavalo boeiro Quem se monta em um desse Tem prazer de ser vaqueiro O cavalo bom de cada um artista É dando show Quando ele entra na pista A galera diz Eu vou ver o carro cair E o juiz gritar valeu Eita cavalo bigado É esse cavalo meu O meu cavalo é bom O cavalo boeiro Quem se monta em um desse Tem prazer de ser vaqueiro O meu cavalo é bom O cavalo boeiro Quem se monta em um desse Tem prazer de ser vaqueiro O meu cavalo é bom O cavalo boeiro Quem se monta em um desse Tem prazer de ser vaqueiro O meu cavalo é bom O cavalo boeiro Quem se monta em um desse Tem prazer de se vaquer O mundo é tão longe O dia é que acaba doando O homem é bom O homem é espetacular Essa menina do olhar ligeiro Gosta de vaqueiro, de cavalo e gado De botar de couro O mundo é bem massa A bebida é cachaça e o chão tá colado É top na selfie fazendo biquinho Cheia de carinho com a vaqueira Não liga pra nada, não sabe o que é preço Uma danada dessa, todo mundo ama Não liga pra nada, não sabe o que é preço Uma danada dessa, todo mundo ama Ela não pode ouvir o dinido a espora Ela não pode ouvir um aboio de vaqueiro Ela não pode ouvir um forró Uma toada que desloga O meu vaqueiro me leve pra vaquejada Ela não pode ouvir o dinido a espora Ela não pode ouvir um aboio de vaqueiro Ela não pode ouvir um forró Uma toada que desloga O meu vaqueiro me leve pra vaquejada Essa menina do olhar ligeiro Gosta de vagueiro, de cavalo e gato De botar de couro, um boné bem massa A bebida é cachaça e o chão tá colado É top na selfie, fazendo biquinho Cheia de carinho com a vaque ama Não liga pra nada, não sabe o que é preço Uma danada dessa, todo mundo ama Não liga pra nada, não sabe o que é preço Uma danada dessa, todo mundo ama Ela não pode ouvir o tito a espora Ela não pode ouvir o aboio de vaqueiro Ela não pode ouvir o forró, uma toada Que desloga o meu vaqueiro, me leve pra vaquejada Ela não pode ouvir o tito a espora Ela não pode ouvir o aboio de vaqueiro Ela não pode ouvir o forró, uma toada Que desloga o meu vaqueiro, me leve pra vaquejada Essa roda pra vaqueirão no Rio Grande do Norte Meu amigo Leandro é loucultor Eu acho é massa essa onda de vaquejada Cheia do meu rio de rio de rio Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela É de manhã o sol vai subindo O zaqueiro curtindo a maior novela E eu lembrando da minha princesa Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela E eu aceito meu amigo galego do Pajéu Segunda-feira Segunda-feira Reste algum dinheiro No bar do vaqueiro Vou bater a cela Outro dia é saco E tem uma cerveja Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vem descendo, vem trabalhando É bom demais, amor demais Mulher, o seu corpo me deixa traído Assim seu marido não fosse valente Pois ainda hoje eu fugia contigo E ambos viver esse amor da gente Tu és diferente de toda mulher Se você quiser, se você quiser Eu vivo por ti Enfrento o perigo na barra ou no aço Qualquer coisa eu faço pra gente fugir Temos que fugir A tempo eu lhe espero Saiba que eu te quero Pra ser minha amada Eu quero te dar o meu sobrenome Eu sei que seu homem não serve pra nada Te deixa jogada, não sabe o que tem Eu vou mais além Ele não te ama Não sai dos botecos, deixa essa desgraça E cheio de cachaça te leva pra cama Ele não te ama Tome uma atitude Eu fiz o que pude e quero saber É tudo ou nada A hora é essa Tô com muita pressa e vou buscar você Ele não te ama Tome uma atitude Eu fiz o que pude e quero saber É tudo ou nada A hora é essa Tô com muita pressa e vou buscar você Música 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 Vintinha pra eu gostar dela Essa vida de vaqueiro Gente, essa toada é o seguinte O poeta tomou umas e outras Se embriagou Brigou com a mulher e foi preso Ao chegar na delegacia O delegado começou limpo a rogar Aí o poeta disse cantando Doutor eu sei que errei Por dois fatos tomei porre Por amor se mata e morre Eu nem morri nem matei Apenas prejudiquei o ambiente de classe Depois capaiei a face Bati na flor do meu ramo Me prenderam porque amo Quanto mais se odiar Poeta mesmo ofendido Ainda oferece afeto Faz pena dormir no teto Da morada de um bandido Se humilha faz pedido Ninguém escuta a voz sua Não vê o sol nem a lua Padece o maior desprezo Pra que um poeta preso Contando ladrões na rua Sei que não sou marginal Mas com ciúmes de alguém Bebi pra fazer o bem Acabei fazendo o mal Eu tenho casa e quintal Portão, cortina e janela Deixei pra dormir na cela Com minha cabeça lesa Só sabe a cruz quanto pesa Quem tá carregando ela Doutor Doutor, se eu sujar meu nome Não acho mais quem me preste A minha mulher não veste Os cílios que eu tenho Come A minha fama se some Para nunca mais voltar Não querendo lhe comprar Humildemente eu lhe peço Se puder rasgo o processo E deixo o poeta cantar Deixa eu lhe contar um pouco Do que lá em casa eu tenho Chiqueiro de prender Um pouco ruim de rala xerém Um raio vem audizom Que mais de cem anos tem Eu ligo o peste está pronto Comprado não sei por quanto E vendido não sei por quem Minha mulher me deixou E meu sentimento é profundo Vou arrumar uma negra Suja dos cabelos imundos Magra, cambota e banguela Vou segurar na mão dela E lascar-me no meio do mundo Magra, cambota e banguela Vou segurar na mão dela E lascar-me no meio do mundo Vamos abraçar! Estervaldo Silvia Leão!